Está um gajo, está um gajo! Estou junto, está! Vai! Está difuso essa merda! Alho! Vocês comem pizza! Vocês comem peixota! Uma peixota grande! Vocês não! Vocês comem pizza! Mano, eu não vi a dúvida desta merda! Por que vocês pegam? Porque ela disse que comem peixota! Toma! Mano, eu não acredito! Mano, você siga o jogo! Mata, toma! Eu vou fazer estiço! É mentira! Eu não estou acreditando! É para difusar! Ninguém sabe! Obrigado! Eu vou carregar! Aluna, ajuda! Olha, a minha gata neste momento, ela veio ter comigo dar um abraço! Que ela sabe que eu vou precisar para este jogo! Eu vou carregar sem estresse! Idiado! Não! Mano! Não acredito! Morde! Mano, ela fugiu para a atriz de vida! Foda-se! Foda-se! Estou-me emaseada! Isto foi o... Isto foi o extrema! Isto foi o extrema! Isto foi o extrema! Olha, ele e a mim! Isto foi o extrema! Filha da puta! Vai fechar também! Ajuda-me caralho! Isto é a BIO! Ahhhhhhhhhhhhhhh! Não! Ahhhhhhh caralho! Ahhhhhhh caralho! Ahhhhhhh caralho! Eita, mira-te pra mim, mira-te pra mim! Ahhhh! Oh tápado! Como assim? Isso funciona Está banho, está banho permanente Está banho, está banho Olha, tela atrás está Acho que não é um filme que está dividido Trinta caralho Ai Tem 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 Já está lá Nice Olha Olha Já está com os trechos Outro a ver Não vou ver, está acolhido Please make sure Olha vai mudar Vai mudar ele vai Deixa acabar a roda Foda-se, estás a falar a sério Dá quit Dá quit Obrigado Estás a falar a sério que este gajo termina-me assim esta merda Vumba Planta-o Foda-se, este Diogo está a jogar bem hoje Está on fire, está on fire Está on fire Eeeeeee 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 Não sei se reparaste, eu quis deixar bem claro Hoje Tem para frisar a palavra hoje Tem para frisar a palavra hoje Olha veja é isso mesmo Trixter O que é o Ed? Filho da puta Foda-se Oh mano, está ao menos 85 Olha onde é que este gajo está Olha onde os ordes mano Olha onde os ordes mano Caiu mano os ordes Revan-se Espera ai que eu vou ver se a minha está em casa Oh Não está O que é que é saber da tua opinião? Mariquei puxar mano Eu só tenho na boa para as ideias de opiniões, mano. É pá, agora temos que fazer semi-bye ao caralho e está tudo fodido. Olha a cena. Olha, sabes que do lado esquerdo em cima tens um minimapa. Ai ai, eu estou sempre a olhar para o minimapa. Baby, calma. Mano, se fuga o que não vai saber. E vocês querem que se jogue a sério? Cala a boca, não me ajuda. Então, já me estás desfile com um minuto. Deve ser tomada para mim é um monte de merda. Oh, o pornoleiro do caralho. Vês-me tapate. Olá, senhora boia. Obrigada outra vez. Putz, será que eles conhecem o special? Não, não, não. Então vou fazer o special. Deixa eu fazer o special. Deixa eu fazer o special. Será que has de isso que eu estou a foder? Fazer o special. Vamos lá. Vamos lá. Outro já aqui. Oh, caralho, olha lá. Shortes. Eu preciso mandar cortar essa cabeça. Não dá, mano. Não quero fazer lado nenhum, mano. Foda-se aqui. Mano, olha, eu vou pôr três das contas. Não quero. Eu sou burro de merda. Eu nem falei, sou cara de cu. Olha para ele, mano. Bem agressivo a assumir que tua cabeça é grande mesmo. A responder, mano. Vem, vem. Ela mata a foda do teu cu. Oh, boi. Oh, caga lá neste chate é tão bom, mano. Eu manto, manas. Ele mana, nós manamos. Este chate é muito bom. Esquece lá isso. Descartei. É o que eu digo. O chate do meu tapate é burro. Mas não. Mas não. O meu tapate ainda está a dançar? Não sei. Deve estar ali. Ele está a meter uma cena de um túnel, mando um comboio. Que essa merda. Eu estou sempre a meter. Ah, pois. O meu chate no qual tu fazes parte, eu sou burra. E sou burra? Mas o pessoal do meu chate não é burro. Oh, mano. Que abro. Eu viste a perna de... Olha, vás a comprar. Ei, todas as tripes de mar. Foram 5 longas nos otários. Os garçadores, é mesmo sério, mano. Tenta e seis. Tenta e seis. Ficou a 13, mano. Ficou a 13, mano. Brincadeira, mano. Puta, mas este mal tapados, mano. Eu não vi isso. Cala-te, bisfoca! Foca. Foca. Sai já! Ander, andar, 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 andar. Ander, left. Estamos aqui. Estou pequeno. Estou pequeno. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Desculpa. Estou aqui no meu tratamento. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Euimesi nada. Na refl진짜. Thomas falha com ele próprio, mano. Quelquinha. Ele esta mua dentro. Que danese, mano. Tens que dar um nome para cada um Está ali na... à perda... Está ali! Não! Não! Vais morrer, vou-te à block Aí é, aí é! Tens a surpresa! Aí é! Aí é! Olha, olha! Aí! Ai! Olha! 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 Fá! Não foi sorte, isto! Foi skill, foi skill, foi skill! É tu, hein? Vai caga nisso! Eu estou a pegar o outro! Cara, quem foi eu? Deixa o vídeo! Eu comprei a minha! Onde te virou esta parada? Sei cá, pronto, viste! Passou um jungle! Espera, espera! Caralho! Ui! Ui! Miss! Eu estou ao mesmo tempo, o clipe! Tu não me valeu no jogo! Tu não me valeu no jogo! Fábio, eu acabei de um enter! Clo.. Clo Um teste! Fo Quero Eu não vou cagar, sou uma pessoa muito forte! OK! Eu não me lembro disso... Aaaa! E o gajo! Nossa sim, o monstro! Vai estar por sozinha... Man! Isso foi num timing perfeito! Tu fez um filho de uma... Isso foi num timing perfeito! Vai te foder, iSmog, muito obrigado pela donation, mas vai te foder, iSmog! Eu não posso dizer isso, ok? O que é isso? O que é isso? Oh, já passaram Eres meu caralho, sai dai filha da puta Sai Falhei-lhe o tiro Está um lado esquerdo do B Está lá esquerdo monstro Falhei-lhe o tiro Falhei-lhe o tiro outra vez Foda-lhe Eu não estou a acreditar nesta merda Eu não estou a acreditar nesta merda Foda-lhe Mano, perdemos o B sempre Mano, é sozita É sozita É sozita Vem lá, deixa-me só Fala-lhe o ovo Fala-lhe Fala-lhe o ovo Esta tudo Eu não acredito Não partam-me com este zombies Então eu caiba-lhe e bota-lhe Tá-ki aqui arbitrary Está aqui-lhe o mum ou está-kita aqui-ya o outro? Oi? Eu não me ouvi Não foi cima-ti Não foi-lhe ou Não foi nada他的 dia Eu o tinha-se mais a direita Foda-se, nenhum tiro Olá, bom dia. Obrigado, Osage. Vai para o próximo logo. Eu é... É rush? É rush. Ai... Descinei o... Ui, é cá, é cá. É bem, é rush. Ui. I liked, I liked.